Como é que não é esse Growning? Não tem Corrupt, velho. Tem o Gorgon, cara. Adepto! Ah, não! Considero que é um Demogorgon Growning, né, mano? Coincidência? Ah, me ignorou. Eita, onde você não parou? Eita! Puxa! Nossa, o Antara é um cupim, mano. Tem que aplicar a Tec. Tem que rodar a Pedra. Cheguei alguma coisa aqui, velho. Ele não busca no Dust. Nossa, agora eu tô na merda. Como é que eu cheguei nessa Palette, velho? Ah, ele tentou, mano. Ele tentou, velho. Eita! Será que eu chego naquela Jungle, velho? Eu vou ter que jucar ele nessa... Ah, esquece. Caralho, tem o Gorgon. Caralho, tem o Gorgon. Eu vou ter que trilhar estas PARs. E aí, porra... Gostinha! Não, ela será um Sound? Vou ter que dirige Senhoras todos regional Aашаucker é um testa de Tesla. Ai, eu tentei desear, mano Um minuto de silêncio Não, Batata, eu não faço essas coisas, cara Será que tem noed, velho? Nossa, tem um portão aqui do lado, mano O que é esse sinzinho de console, mano? É, quem que tá parado ali no portal? Abre direto, Santarão, só bora, mano Nossa, o Steve vai tomar o noedão, mano Ah, você tá tentando bugar o Sprint Ah, mas não Meu Deus, eu achei que o Demolisher ia tomar o noed, velho Ah, já me curei, mano Que o Demolisher vai precisar salvar o Demolisher Tá indo onde, velho? O Demogorgon, onde você tá indo, velho? Oxê, o Demolisher sai Não vou te dar SH Batata não gosta de SH Também não gosta de SH, não, velho Não sabia que você me seguia há tanto tempo Quando eu seguia o que eu fazia a live Caralho, você me seguia há muito mais tempo que eu pensei Me busca nessa jornada? Não Ah, porra Tomei um tiro aqui, velho Hum, como é? Ah, porra Vamos lá. Ai, eu abri, mano. O Bill é muito burro, mano. Caralho, Bill, me salva, mano. Ô, Bill, você tá esperando o quê, cara? Por favor, Santariel, troca comigo, velho. Bill, me salva! Tu tinha BT. O Bill, o Bill tinha BT, velho. O Bill tinha BT. Eu vou gritar, velho. O Bill, o Bill tinha BT e não me salvava, mano. É Demogar 1, qual que é a play, meu, mano? Bill? Salva. Coplan. Coplan. Que legal, amassada sem nada. Nossa, saiu o santarel atrás. For the boys. Você é um tanque. For the boys. Me deu a janela. Achei um totem. 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 Peguei outro pigzinha. Nossa, acabou com ela. Nossa, que fonte. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Não, não. Não, não. Não viu que tá com a Trap ativa, velho. O Sprint tá quase voltando, cara. Cara, não tem Palit em lugar algum? Nossa, o Sprint foi. Volta o Sprint, volta o Sprint. Nossa, voltou. Caralho. Nossa, voltou. Eu não vou. Big Mind Games. Por que que ela ficou no carro ali? Oxe. Nossa, esse loop é uma merda, velho. Eu não dei meu lixo. Opa, irmão. Eu não vai sair andando, né, mano? Eu não vou sair andando. Eu não vou sair andando. Eu não vou sair andando. Eu não vou sair andando com o devor, mano. Eu não vou sair andando. Eu não vou sair andando.